Olá meus amigos atiradores, amantes das carabinas de pressão, sejam bem-vindos ao meu canal Pressão Sniper Brasil, que na verdade é o nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente sempre melhorar e fazer o máximo possível para esse canal ser de grande sucesso obviamente com a ajuda de vocês, o bom do YouTube é isso, o YouTube não tem concorrência, então você pode ter mil canais a gente pode falar de mil canais aqui e não tem concorrência, você assiste um, assiste outro e isso é muito bom isso é uma coisa que eu mais amo no YouTube, é isso, então do jeito que você pode se inscrever no meu, você pode se inscrever de outro, você pode ajudar outro a crescer e vamos crescer, um dia você vai fazer seu canal também talvez você já tenha, deixe alguma dúvida nos comentários que eu farei de tudo para responder e se possível, se for do meu alcance, eu faço até um vídeo a respeito das suas dúvidas que hoje tirei para brincar, para curtir, para amassar chumbo, para furar essa latinha de tinta vencida que eu achei aí eu acredito ter um pouquinho de tinta dentro dela, uma coisa que eu sempre falo para vocês nunca, em hipótese nenhuma, coloque chumbinhos na boca e tomem cuidado com as suas carabinas de pressão com segurança, há muitos e muitos anos atrás que carabina de pressão deixou de ser um brinquedinho para criança brincar e uma coisa que eu sempre falo para vocês, nunca, jamais, emprestem carabinas de pressão tá, que se a pessoa estiver do seu lado, querer dar um tiro é óbvio, que você tem que deixar e inclusive podem nascer novos amantes das carabinas, mas emprestar, meu amigo, é uma responsabilidade muito grande então essa latinha é nosso alvo, quanto a distância aqui, eu vou medir no range fighter depois eu ponho aí no rodapé do vídeo, vou limpar a lente aqui e vamos lá, cheira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então galera, como eu falei para vocês, a importância do uso do rangefinder e a importância de você ter uma tabela. Peguei o rangefinder e percebi que a luneta estava regulada por um chumbo de 1.29 gramas. E eu não estava acertando tiro e preocupei com a carabina. Foi aí que eu fui perceber esse detalhe. E aí começou galera, olha aqui, acertou bem no meio. A latinha de tinta vocês viram que depois que eu regulei foi quase um dentro do outro, bem do lado. E esse aqui também, para vocês verem já a realidade da coisa. E para vocês verem o que é o chumbo gano, está aqui na última vez que eu atirei aqui. Olha isso aqui, pela mesma distância que eu estava. Então, a importância do rangefinder e a importância do rangefinder e a importância de uma luneta bem precisa que vocês têm. Então é por isso que eu sempre falo. Tomem cuidado com nomenclaturas de lunetas que tem no Brasil. Uma coisa que eu sou muito contra. Porque a maioria é errada. Essa minha veio do Texas. Amigo meu enviou para mim. Deu problema na hora que chegou aqui. Tive que resolver a papelada dela, mas deu tudo certo. Grande abraço a todos. Espero que curtam bastante o vídeo. Deixe um like. Inscreva-se no canal para ajudar o canal. E é isso aí. Vamos participar, vamos curtir e vamos se inscrever. Ativar o sininho aí das notificações. Grande abraço. O PCT é bom. Mas cansa, viu? Ele não é fácil, não.